Música Estamos então aqui, milho verde O que a gente vai fazer? Pra cozinhar ele, vamos levar em fogo Tá coberto com água Começou a ferver, vamos contar 20 minutinhos Tá bom? Vamos lá Aí pessoal, nosso milho já tá cozido Tá bonitão, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma espiga de milho Agora Bem quente Vou espetar aqui em cima Ficar assim Vou pegar um pratinho Colocar aqui E você vai vir com uma faca Afiada Só cortando aqui Dá pra não tirar O sabugo É só passar rente Mas Pega o sabugo Aí pessoal, com o milho ainda quente O que você vai fazer? Você vai pegar aqui Jogar ele em um outro potinho Botar uma boa colher de manteiga Ó, já mistura Que a manteiga Que a manteiga vai derreter com a caloria do milho Olha como ela vai abraçar o milho Olha como ela vai abraçar o milho Aí você pega Você salga Conforme gosto E se quiser põe um pouquinho de cheiro verde Misturou de novo Olha como fica isso Bem parecido com aquele Que o homem do milho vende Vamos experimentar E esse é o nosso milho na manteiga Igual aquele do Zé do milho Que passa vendendo na rua Olha como fica o milho na rua